Mano, vocês estão ouvindo essa chuva, velho? Olha isso! Meu amigo... E aí, manos! Beleza? Bom, hoje eu estou aqui pra ensinar vocês a como retirar todo o ruído que vem desses microfones aqui no headset. Bom, a rapaziada que curte fazer live, curte gravar vídeo assim no PC, eles usam mais esses microfones aqui e vocês perguntam assim, pô, o cara tem um microfone do headset e fica bom pra cá. Eu sei que muita gente curte usar mais esses daqui e, óbvio, é bem melhor, né? Porém, dá pra você fazer uma ótima qualidade de som apenas com o seu headset. E é muito fácil, mano. Esse microfone aqui, ele é bom. Se você configura ele certinho, ele fica ótimo. Porém, ele tem o ruído, né? Eu vou te ensinar a tirar todo esse ruído. Bom, mas vamos lá, né? A gente tem que trocar de microfone. Vamos deixar esse microfone aqui. E tchau, tchau, microfone. E agora vamos trocar para esse aqui. Bom, Manos, eu estava editando o vídeo aqui e eu percebi um negócio. Eu, sem querer, abaixei um pouquinho o microfone quando eu estava fazendo os testes antes mesmo de gravar. E o ideal é que fica ali no amarelo pro áudio ficar bom. Já é uma dica aí pra vocês, ó. Um erro meu já vai dar uma dica. Sempre deixa no amarelo, beleza? Bora voltar pro vídeo. Opa! Agora sim. Bom, vocês estão me ouvindo com esse microfone aqui do headset. Não é esse aqui, tá? Esse aqui é o que tá quietinho. E como vocês verem, o áudio fica bom. Mas olha só, agora eu vou retirar os filtros pra você ver como que fica. Agora vocês notaram a diferença. Dá pra sentir o ruído, né? Olha só. Vou pegar minha chave. Vou dar uns toquinhos na parede aqui, ó. Dá pra perceber que ele fica bem sensível, né? Beleza? Apliquei os filtros de novo pra mim explicar pra vocês. Por que disso? Bom, esse microfone aqui de headset, ele é feito pra você conversar com as pessoas assim enquanto você joga. Ou pra você gravar algum vídeo e tal. Porém, como ele é pequeno, ele tem a própria sensibilidade, né? E essa sensibilidade que vem padrão do microfone aqui, acaba tendo um ruído. Principalmente quando você conecta no PC. É diferente desse daqui. Esse microfone aqui, ele é bem maior. Então ele já tem uma outra sensibilidade. E fora também a qualidade dos dois. Esse aqui tem mais qualidade. Esse aqui tem menos. Porém, esse aqui você consegue fazer um ótimo negócio com ele. Você consegue gravar um vídeo bom com ele, ter uma voz boa. Não é difícil não, mano. Bom, vamos lá. Eu vou passar aqui pra vocês os filtros que é pra colocar nesse headset aqui, beleza? Bom, vamos lá. Primeiramente, a gente começa com o compressor. Como que faz pra você colocar esse compressor aqui? Vamos lá. Eu vou começar aqui do início mesmo. Olha só. Tá vendo aqui a minha parte do microfone? Quando vocês iniciam o OBS, ele já vem com o microfone, né? Ele já vem com a parte aqui do microfone pra você colocar. E normalmente é pegar o microfone mesmo do headset. Aqui, ó. Por exemplo, no meu caso. Eu clico aqui na engrenagem. Propriedades. Microfone Realtech Audio. Isso aqui é do Windows. Então, esse microfone aqui, que ele vem do Windows, é o que ele tá usando aqui. Entendeu? Basicamente, esse microfone aqui conectou no Windows e pimba. Aí, a gente também tem esse aqui. Que esse aqui, no caso, é esse microfone aqui. Se não, seria padrão ou esse daqui, entendeu? Padrão ou esse aqui. É bom você sempre escolher o microfone mesmo, sabe? Sempre escolhe o microfone. Se vier padrão, normalmente é notebook que vem padrão. Aí vem o microfone em si do notebook, que não é bom. Ok. Beleza. Quando você for configurar, é bom que você consegue ter uma opção aqui de você conseguir ouvir a sua voz. E nunca usa no máximo. Pelo amor de Deus, não faz isso. Não usa no máximo, que é horrível. Vamos lá. Configurações aqui. Propriedade de áudio avançadas. É só você clicar aqui, no caso, esse aqui. Mig barra aus, que é microfone auxiliar, sei lá o que é. É esse aqui, tá vendo? O que eu tô falando agora. Você vai clicar aqui e coloca aqui, monitorar e enviar áudio. Aí você vai conseguir ouvir a sua voz. No caso, aqui, pra mim, vai duplicar. Porque eu tô gravando. Mas se você não tiver gravando, você vai conseguir ouvir. E caso você esteja com dificuldade de ouvir, dá uma aumentada aqui que você consegue. Bom, beleza. Agora que você já tá conseguindo ouvir a sua voz, a gente vai só configurar os filtros. Fica aqui na engrenagenzinha. Filtros. E aqui pra vocês vão tá zerado. Não vai ter nada de filtro. É a primeira vez que vocês forem conectar. Bom, a gente vai ter que colocar esses quatro aqui. Que esses quatro é muito importante e ele dá a qualidade e retira o ruído do microfone. Então, vamos lá. Começando, você pode começar por qualquer um desses daqui. Mas vamos lá. Vamos seguir minha ordem aqui, beleza? Vem comigo. Clica aqui no botão direito, adicionar. Compressor. O compressor, ele já vai vir numa forma padrão, que é essa daqui. Eu até cliquei aqui em redefinir, porque pra vocês verem que não mudou nada. Ele vai vir com padrão. Você não precisa mexer em nada. Deixa assim. Ele vai dar uma ajustada no seu som. Se você quiser saber mais sobre compressor, é só você pesquisar. Vamos lá pro ganho agora. Pra você adicionar o ganho, é a mesma coisa. Clica no botão direito, adicionar. E vai vir aqui, ó. Ganho. Vamos lá no ganho. O ganho, vou redefinir ele aqui, como se você estivesse colocando na primeira vez mesmo. Ó. Ele vai vir zerado. E zerado, já dá uma diferença no som. A gente precisa dar uma reduzida. Aí vocês falam, pô, mas você tá precisando ajustar o microfone pra melhorar o ruído ou pra reduzir? Calma. Calma que no final vai ficar bom. Olha só. O ganho aqui, eu coloco menos 3,5. Pronto. Menos 3,5. Aqui pra mim fica ótimo. Você pode ir testando, porque agora você provavelmente vai estar ouvindo o seu microfone. Beleza. O ganho é só isso. Não tem segredo. Vamos lá. Redução de ruídos. Aqui na redução de ruídos, quando vocês adicionarem, ele vai vir assim, ó. Boa qualidade, mas uso de CPU. Não precisa disso. Esse aqui você não tem um controle dos ruídos. Então você volta pra essa opção aqui. Baixa o uso de CPU. E vocês colocam aqui, menos 28. Isso aqui eu fui testando e no menos 28 ficou ok. Ficou muito da hora. Beleza. Aqui é bem fácil. E vamos lá. Filtro de ruído. Aqui é um ponto que eu digo pra vocês prestarem bastante atenção. Por quê? Isso aqui eu fui configurando e cheguei a uma conclusão boa. Por quê? O limite de fecho e limite de abertura tem que ter uma diferença sim. O limite de fecho sempre com uma diferença maior do que de abertura. Isso aqui vocês não precisam mexer. Esses três aqui eles vêm padrão. Isso aqui já é legal. Já não precisa mexer, beleza? Coloca aqui, ó. Limite de fecho. Menos 45. Limite de abertura. Menos 40. Todas as medidas aqui são em decibéis. Isso aqui é ótimo pra você já aprender o decibéis. Cara, eu coloquei isso aqui e ficou ok. Isso aqui pra mim ficou top. Agora, no microfone de vocês pode ser que ele seja o mais sensível. Então, pra você fazer o teste é melhor. Então, é bom que vocês vão fazendo o teste. Pode ser também que o seu microfone seja um pouco mais sensível. Então, é bom aqui você ir testando. Mas, sempre use 5 a menos do que você usar no limite de abertura. Aqui no limite de fecho o meu tá menos 45. Limite de abertura 40. Se você colocar isso muito igual, ele não vai adiantar em nada. Vai parecer que você nem tá usando o filtro. Então, tenha pelo menos 5 ou 6 decibéis de diferença no limite de fecho. Ok? Então, cara. Depois que você acionou tudo isso aqui. Olha só. O áudio fica top. Agora, vamos retirar tudo. O áudio já não fica a mesma coisa. Já fica um pouco mais sensível e tal. Lembra aquela hora que nós veio no ganho aqui e a gente retirou? Por que a gente retirou? Por causa que se você deixar um ganho a mais, ele vai ficar mais sensível. O ganho, ele vai abrir a sensibilidade do microfone. Depois que você acionou esses 4 aqui, faz um teste lá e vê se ficou bom. Se ficou bom, se deu certo mesmo, comenta aqui embaixo que eu quero saber se funcionou com vocês. Beleza? Vamos voltar para o outro microfone? Bom, manos. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não me esquece de deixar o like. Beleza? Se eu ajudei você, mano, comenta aqui embaixo. Beleza? Só para mim saber mesmo. Pode deixar que eu ainda vou ensinar mais coisas do BS para vocês. Que eu já estudei muito esse programa. Eu estudei pra cacete. E agora, tá na hora de eu trazer esse conhecimento meu para vocês. Bom, muito obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui. Não esquece, se você não se inscreveu ainda, mano. Você tá perdendo tempo, véi. Você tá perdendo tempo, de verdade. Se inscreve aí, não esquece. Manos, então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. É isso aí, rapaziada. Valeu, falou. Até a próxima. Bye. Rua. 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 Legenda por Sônia Ruberti